Olá, minha amiga, meu amigo! Chegou a hora do nosso encontro neste 28 de setembro, quinta-feira, no 28 de setembro de 1928, talvez a maior descoberta da medicina. Alexander Fleming, um escocês, super condecorado agora, depois disso, anunciou a descoberta de um mofo que mata a bactéria. O mofo penicilium. Deu o nome de benzilpenicilina. Recebeu o prêmio Nobel por isso. E foi anunciado mesmo como a maior descoberta contra a doença, o antibiótico. Foi isso que ele descobriu. E interessante que morreu cedo, 73 anos, eu lembro, porque foi em 1955, eu tinha 14 anos, morreu o inventor da penicilina. Eu lembro, inclusive, quando a penicilina chegou à minha Cachoeira do Sul, os pequenos frascos com um pozinho que recebia água bidestilada eram guardados. Os vizinhos pediam que guardassem no refrigerador da casa do meu avô, que era um dos poucos que tinha refrigerador. depois de usado, depois de feita a diluição milagrosa. Salvou milhares de vidas, de feridos na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E hoje temos aí um amplo espectro de antibióticos. Antibióticos específicos para cada tipo de bactéria. Eu registro isso porque passamos por momentos, aí na pandemia, de trevas anti-ciência, anti-clínica. Meu Deus, a propaganda prevalecendo para pôr as pessoas em pânico. E hoje todo mundo pode olhar os péssimos resultados. Bom, vamos em frente. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou o não gostei. Vamos à conversa de hoje. Bom, o grande assunto de hoje é a rebelião do maior dos poderes, o poder legislativo, o primeiro dos poderes, os mais legítimos representantes dos estados, do Senado e do povo, a Câmara, se rebelando contra o Supremo. O Supremo, a pretexto de não poder negar o exame de nenhuma questão que seja levada à justiça, acabou aceitando coisas de partidos políticos, sem voto nos plenários, que recorriam ao Supremo para obter mudanças na lei. O caso do aborto é bem típico. O caso do aborto, eliminar a punição de dois artigos do Código Penal, o aborto continua crime, mas no caso de matar o feto antes das 12 semanas não seria crime, é do PSOL. O Supremo vai começar a votar. já tem o voto da relatora, a ministra Rosa Weber, que hoje se despediu da presidência do Supremo e no início de outubro se aposenta. E o Supremo pegou muita coisa, assim foi droga, 60 gramas de maconha pode conduzir, isso é legislar. Essa questão que muda a Constituição, a Constituição está bem clara. São indígenas as terras que tradicionalmente ocupam, portanto, no dia 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição, o Supremo já mudou isso. E tantos outros casos, aquele caso do julgamento de Dilma, que foi, pelo menos, para a minha cabeça, o primeiro deles em 2016, rasgaram a metade do parágrafo único do artigo 52 da Constituição. Não se respeita o 53, que diz que são invioláveis deputados e senadores por quaisquer palavras. E uma série de casos. Tudo isso foram gotas que foram enchendo um cálice. E a gente pensando, o Supremo tem ativismo político e o Congresso tem passivismo político. Quando será que vai ter ativismo político? Pois parece que despertou. e, graças a novas lideranças, graças a jovens deputados, dá uma esperança na gente. Eu sei que a gente é meio pessimista em relação a políticos, mas dá uma nova esperança. Eu vejo, por exemplo, esse presidente da mais forte frente à frente parlamentar da agropecuária, Pedro Lupion, do Paraná. é um jovem de 40 anos, mas tem uma excelente formação, é um poliglota, formação nos Estados Unidos, experiente, toda a família dele tem uma genética de política. Estou citando um, poderia citar 20, 30. mentes brilhantes, mentes brilhantes como a do deputado Dom Luiz Felipe de Olianza de Bragança e tantos outros. Mas, enfim, reação. A Câmara aprovou o projeto de lei deixando bem claro o que está escrito na Constituição sobre o marco temporal e o Senado aprovou. Eu estou, inclusive, repetindo aqui porque o Senado aprovou na hora que eu já tinha gravado a nossa conversa. ainda pus a legenda de 43 a 21. Foi, votou a urgência e em seguida votou e aprovou. Dizem que, ah, o presidente pode vetar. Se quiser ser derrotado, veta. Vai ficar bem lá com a esquerda, talvez. Sim, e por falar em esquerda. Palavras de um esquerdista, de um comunista, que hoje saiu do Partido Comunista do Brasil, mas foi um prócer do Partido Comunista do Brasil, Aldo Rebelo. Foi ministro de Lula, de Dilma, ministro da Defesa, é um grande nacionalista, muito sensato, e foi presidente da Câmara. E aí eu anotei, porque eu achei ótimo a percepção dele. O Supremo arrastou o governo para uma derrota no marco temporal. O PT ficou isolado. Congressista presta juramento à Constituição e não ao Supremo. Aldo Rebelo. Bom, então, há pouco um grande amigo, juiz de direito de carreira, me ligou e disse, olha, é inútil obstruir, obstruir está dando mais razão ao Supremo para legislar, já que estão, não querem legislar, querem impedir votações, então dá mais razão ao Supremo, só que não é só a obstrução. A obstrução é ali uma tática, não é estratégia. e as coisas de fundo estão aparecendo, marco temporal, agora aborto, 300, 300 deputados assinaram pedido de urgência, já vão votar o Estatuto do Nascituro, que só confirma o que está na Constituição, no artigo 5º, primeiro dos direitos é o direito à vida. e está lá no Código Civil que os direitos do Nascituro são garantidos desde a concepção, artigo 2º, segundo artigo do Código Civil. Então, vai ser votado 300, olha, precisaria de 100 e, será que é 171? Não, 257, ah, pois é, metade mais um, da Câmara, só que passou da metade, 43 a mais. E, então, vai ser votado, se é que não estão votando nessa hora, sei lá, o Estatuto do Nascituro. Reação. E mais, tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para derrubar qualquer decisão do Supremo que extrapole os limites da Constituição que passa das quatro linhas. Como passa punir o Daniel Silveira, como passa entrar na casa dele durante a noite, dizer que tinha flagrante, como passa não obedecendo o juiz natural nesse processo aí do 8 de janeiro, não passa quando o juiz tem a iniciativa, quem tem a iniciativa é o Ministério Público, o juiz é o juiz é neutro, o juiz não tem iniciativa, o juiz espera que o processo venha, o juiz não pode ser promotor ao mesmo tempo, então tem muita coisa. Então, uma mudança na Constituição que já ultrapassou também o mínimo do requerimento que seria um terço, mas já está em 175, portanto vai tramitar, vai para a Comissão de Constituição e Justiça e se lá passar vai para a Comissão Especial. Falando nisso, se o Supremo não tiver obedecido os parâmetros da Constituição e do devido processo legal, do Estado Democrático de Direito, os princípios universais de Direito, aí o Congresso tem condições de anular por três quintos dos votos em duas votações na Câmara e no Senado. É uma reação. É porque percebeu o mais poderoso dos poderes que recebe direto do eleitor o mandato, a credencial para agir em nome da origem do poder, está reagindo. Foram as gotas que foram enchendo o cálice. E hoje sai a ministra Rosa Weber da presidência e entra o ministro Barroso e o ministro Barroso tem feito demonstrações. Ele é advogado de carreira. Advogado, a natureza do advogado é defender uma causa. Não tem uma mudança, uma chavinha que muda o soft e vira juiz, inerte, esqueci da palavra há pouco, a inércia do juiz. Isso é um princípio basilar. O juiz espera que o Ministério Público ofereça a denúncia. O juiz não investiga. O juiz não participa da investigação, da denúncia, como se promotor fosse. enfim, o ministro Barroso deu demonstrações, perdeu o Mané, nós derrotamos o bolsonarismo, esse ativismo político na Suprema Corte do país. Então, tudo isso aí, mudanças. É do Domingo Sávio, do PL de Minas Gerais, essa proposta de mudança da Constituição para derrubar decisões do Supremo que estiverem fora da Constituição. E só para lembrar aquela frente contra o aborto, é de uma deputada do Rio de Janeiro, a Cris Tonietto. A gente tem que dar os nomes, né? Bom, queria registrar que é estranho, eu vi Ana Moser vai receber por seis meses R$ 41.650,92 para não aceitar uma outra função porque fica incompatível, porque ela conhece segredos de Estado, supostamente. Eu acho que isso seria bom com o diretor de Banco Central, um cargo da Receita Federal, secretário da Receita, ministro da Fazenda, mas Ministério do Esporte. Ela saiu lamentando a decisão na Comissão de Ética da Presidência da República. Ela saiu dizendo que não teve tempo, não tivemos, tivemos pouco tempo para mudar a realidade do esporte do país. Eu fico pensando que tremenda cultura de tutela, queremos, até o esporte tem que ser tutelado pelo Estado, não é possível. O esporte tem as suas federações, suas confederações, os clubes se reúnem, tomam as decisões, deixa o Estado de lado, meu Deus do céu, agora tem gente querendo fazer lei sobre o VAR. É uma questão interna a campo. É uma coisa muito complicada essa cultura. Quero ficar dependente do Estado. Eu dependo do Estado. O Estado me ajuda, o Estado me protege. O Estado tem o dever de proteger, sim. só que a gente está vendo aí que não funciona. É um Estado grande demais usando os nossos impostos para pagar esse tipo de quarentena. 41 mil, mais de 41 mil. Deve ser o salário máximo do serviço público, deve ser o salário de um ministro do Supremo. Que coisa. Bom, e o último registro, a primeira-dama já foi chefiando uma delegação de ministros para visitar as inundações no Rio Grande do Sul. Então, viagem de propaganda. De Brasília, Alexandre Garcia.